Suponha serem verdadeiras as afirmações. Nenhum arrogante é simpático. Alguns mentirosos são simpáticos. A partir dessas afirmações é necessariamente verdadeiro o quê? Galera, aqui a gente tem que saber montar o diagrama. Por quê? Toda questão que fala nenhum, algum todo, e pede para concluir alguma coisa, tem que montar o diagrama. Começa sempre, quando tem o nenhum ou algum, começa sempre pelo algum. Mas já vai preparado, por quê? Porque quando você tem algum na parada, você vai ter mais de um caso. Então já vou preparado para o primeiro caso. Já vai preparado. Essas técnicas todas nós ensinamos lá no nosso curso, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então no primeiro caso, alguns mentirosos são simpáticos. Então eu vou fazer mentiroso, pegando um pouquinho dos simpáticos. Vê se não aconteceu. Alguns mentirosos são simpáticos, ok? E o último, e o outro. Nenhum arrogante é simpático. Nenhum arrogante é simpático. O arrogante tem que ficar distante de quem é simpático. Então se os simpáticos, galera, estão aqui, os arrogantes têm que estar distantes. Então eles podem estar, por exemplo, aqui. Os arrogantes. Esse é o primeiro caso. Por que eu te falei que quando tiver o algum na parada, você deve ir preparado que vai ter mais de um caso? Porque o algum gera mais de uma possibilidade. Nesse tipo de questão, com esses dois aqui, você já mata. Por quê? Quando ele fala que nenhum arrogante é simpático, pode acontecer isso. Nenhum arrogante é simpático. Só que pode acontecer de ter arrogante que é mentiroso. Então eu tenho o segundo caso. Qual é o segundo caso? Continuo tendo. Algum mentiroso é simpático, pegando pouco. E o conjunto dos arrogantes pode vir para cá. Pode acontecer de ter algum arrogante que é mentiroso. E continua tendo. Nenhum arrogante sendo simpático. Não roubei ninguém. Continua sendo. Nenhum arrogante sendo simpático. Só que tem arrogante que é mentiroso. Como ele não falou, pode acontecer. A resposta correta, pessoal, ela tem que dar certo nas duas. Muito cuidado. Então simbora. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui nessa brincadeira. Simbora. Letra A. Algum mentiroso é arrogante. Galera, algum mentiroso é arrogante. Aqui dá certo, mas aqui não dá certo. Então não é o gabarito. Está fora. Letra B. Nenhum mentiroso é arrogante. Galera, aqui dá certo. No primeiro caso dá certo, mas no segundo já não dá. Então não é. Tem que dar certo nos dois. Aí ele fala assim para a gente. Se um mentiroso é simpático. Gente, vou até mudar a cor aqui. Está o rosa. Se um mentiroso é simpático. O mentiroso que é simpático, ele está aqui. Então ele é arrogante. Não necessariamente. Por quê? Não necessariamente não. Nunca vai acontecer. Porque nenhum arrogante é simpático. Então está fora C. Letra D. Se um mentiroso não é simpático. Vou botar outra corzinha aqui. Está um azul clarinho. Se um mentiroso não é simpático. O mentiroso que não é simpático está aqui fora. Então ele vai estar aqui. Correto? De azul. Então ele é arrogante. Não necessariamente. Porque no primeiro caso, como você pode ver aqui, de azul, ele não é. Então, de novo, se o gabarito não é A, nem 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 A, só pode ser a letra E. Mas vamos comentar. Algum mentiroso não é arrogante. Vou botar aqui laranja. Algum mentiroso não é arrogante. Algum mentiroso não é arrogante. Aqui dá certo. Algum mentiroso não é arrogante. E aqui também dá certo na meiuca. Deu certo nos dois casos. Então o gabarito é a letra E. E aí E aí Tchau.